Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros e eu já peço desculpas a vocês por quê? Porque eu já deveria ter falado de Bacurau há muito mais tempo, mas eu fiquei meio com preconceito. Eu não julgo o livro pela capa, não devia ter julgado o livro pelo trailer. Pelo trailer a história pra mim não parecia interessante, depois que todo mundo começou assim... Eu não fui no cinema, mas assisti isso, passei em 2019. Foi um sucessaço, acabou de ganhar mais um prêmio da crítica americana. Era um filme que todo mundo quer assistir, grande parte das pessoas ama esse filme e eu demorei demais pra assistir. Mas ontem à noite, também está disponível no Telecine Play, eu assisti com o Maridão e a gente simplesmente amou. Eu acho muito difícil a gente assistir esse filme e não se tocar e não trazer pra nossa realidade, afinal de contas fala muito do Brasil sim, não é só um filme nacional, é um filme com uma crítica social muito importante. E eu digo isso do alto de não ser de esquerda, porque ficou gravado pelas campanhas que fizeram e tudo, de que somente pessoas de esquerda gostariam desse filme. E que também pode ser que tenha me deixado não querer assistir, não ter tido interesse de assistir, porque eu não sou uma pessoa esquerdista, eu não apoio o PT, nada disso. Então isso também fez com que de repente eu ficasse, ah, foi muito vinculado a isso, né? E aí eu peguei e falei, nossa, talvez eu não queira assistir. E assistindo eu vi que é a realidade do nosso país e uma crítica social muito, muito bacana. Esse vídeo tem spoilers, né? Então já sabe, se você não assistiu, corre lá pra assistir, se você já assistiu, é hora de comentar esse filme aqui comigo. Bom, o Bacurau, ele tem direção e roteiro do Juliano Dornelis, do já famoso Clever Mendonça Filho. Ali a gente vai ver a Tereza, que é a Bárbara Collin, que tá maravilhosa no papel, indo num caminhão pipa, né? No caminhão pipa até a cidadezinha de Bacurau, né? Que fica no Nordeste, Norte e Nordeste, se não me engano. E ali ela tá levando, ela tá indo pro enterro da sua avó, que já tem 92 anos e faleceu. E ela, uma pessoa que era super importante ali pra aquele local, pra aquela cidade. E ela também tá levando ali vacinas. Então por isso até que foi muito questionado que a revolução, se falou muito em Manaus, né? E na revolução que deveria começar após a chegada das vacinas, fazendo essa metáfora, verdade, essa ligação com a situação de Manaus, que é insustentável, né? Por falta mesmo de um governo decente. Bom, esse filme, no início mesmo, eu tive muita dificuldade de entender o que o rapaz fala. Ele tem um sotaque muito forte, carregado, e quando ele falou muito rápido, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas ele também não tava entendendo. Mas de resto, ele foi o único personagem ali, o único ator que eu não entendia muito o que falava. De resto, é um filme que todo mundo tá trabalhando muito bem. O roteiro ajuda, a trilha sonora ajuda, e a história em si é maravilhosa. Enfim, quando ela chega lá, ela vai perceber que as pessoas estão ali muito sentidas com a morte e tal, da sua avó. A gente vai conhecer o pai dela, que é um professor, a irmã também. E o personagem maravilhosa, da maravilhosa, queridíssima Sônia Braga. Ela já tinha trabalhado com ele em Aquarius, que é um filme que eu amo de paixão. Eu vi no cinema com a minha mãe, a gente amou. E agora, ela volta com uma Domingas, a médica da cidade, que tem ali muita precariedade no seu local de trabalho. Aliás, é uma cidade totalmente esquecida, de um prefeito idiota, chamado Tony alguma coisa. Ele vai de vez em quando, oferece uns livros totalmente ferrados pra cidade, deixa ali umas comidas com a validade vencida, e acha que aquilo ali ele tá fazendo muito, né? Então, assim, é o típico do político que acha que tá dando, é... Né, assim... Insumos que não valem pra nada, na verdade, né? Em troca do seu voto, que eles estão fazendo uma grande coisa. Tá ali mendigando ali, favores a ele. Que, na verdade, as pessoas odeiam esse cara, nem pretendem elegê-lo novamente. Bom, é uma cidade onde falta muita coisa, mas onde as pessoas, eles se apoiam, tem uma amizade muito bonita. E tudo isso, a gente vai aprendendo ali um pouco a descobrir cada um dos personagens. Então, assim, o Acácio, que é chamado também de pacote, ele é o Thomas Aquino. Ele é o matador de aluguel. E ele tenta ali esconder isso, né, das pessoas, mas as pessoas acham que ele é um grande herói. E passam, inclusive, em praça pública ali, takes, né, vídeos dele matando. Ele não gosta muito de que ficam falando isso. Enfim, bom, lá pelo meio a gente vai receber, a gente vai perceber que tem duas pessoas, que o Forasteiro e a Forasteira, que são os nomes dos personagens que são dados, que é o papel da atriz Karine Telles, né, que a gente já tinha visto em Benzinho, e do Antônio Saboia. Os dois vão até o local, eles colocam uma coisa dentro do barzinho que tem, né, eles chegam de moto e tal, como se fosse aqueles que as pessoas que vão pra Rally, né, ele coloca um interruptor, não é que é interruptor que chamo, não sei se é interruptor, uma coisa que bloqueia, um bloqueador de celular, então as pessoas não conseguem mais fazer ligação, e depois a gente vai entender que eles são ligados com um grupo, né, americano, que quer ali praticar caça no local, matando aquelas pessoas a seu bel prazer. É somente pelo prazer de matar, como uma pessoa que mata um bicho na floresta. E a primeira coisa que eles fazem é tirar Bacurau do mapa, Bacurau não aparece mais em mapa nenhum, como se essa cidade nunca tivesse existido. Gente, esse filme passou uma raiva tão grande, e tem uma cena que eu achei muito interessante, que é desses dois atores que fazem o Forasteira da França, que são dois brasileiros que estão ajudando a matar, né, essa cidade. Eles se acham muito importantes por estarem ao lado dos gringos. E quando tem uma cena, até com, esse ator ele é alemão, mas no papel ele faz um alemão que mora nos Estados Unidos, que é o Michael, que é o Udo Kier, já fez vários filmes. Ele comenta que não entende como é que eles ficaram do lado deles, matando aos seus. E eles dizem que, ah, não, e tal, que dá uma desculpa lá, esfarrapada, e dizem que eles são brancos, eles se sentem brancos, mas ali na mesa fica todo mundo rindo, dizendo que eles não são brancos. E eu lembrei que, assim, na minha ingenuidade, eu também sempre achei que eu sou muito branca, né, assim que aqui pro Brasil, né, por causa do tom da minha pele e tudo, perto das outras pessoas e tal, eu sempre me achei branca. Mas eu comecei a trabalhar com estrangeiro, e todos eles diziam que eu não era branca, que eu era latina, que por mais que minha família estivesse vindo da Itália e tal, era latina, e latino pra eles é uma etnia, nos Estados Unidos principalmente também é assim, e não são considerados brancos, nós não somos brancos, por terem, nos termos, nascido no Brasil. Então não existe isso da gente ser super branquinha e tal pra eles, então eles rindo nesse momento, isso me lembrou muito, o quanto eu descobri que lá fora atravessou a fronteira, eu não sou nada branca. E é interessante isso, porque tem gente que se acha melhor do que os outros por causa do tom de pele, porque o pai, o avô era europeu, então assim, isso é muito interessante, o modo como eles são, na verdade, exterminados, é muito interessante, eu adorei essa cena, assim como todas as cenas onde esse pessoal americano se dá mal nessa caçada, eu realmente vibrei. Bom, não vou falar mais, não vou acabar contando o filme inteiro pra quem ainda não assistiu, gente, assistam, é uma crítica social importante, atuações maravilhosas, todos os prêmios dados a Bacurau são merecidos, porque é um filmaço, que pena, né, assim, o maior erro que eu fiz em 2019 foi não ter visto esse filme no cinema, porque merece uma tela grande, merece uma pipoca, merece, né, tudo, apesar de não comer pipoca, mas merece todo aquele charme que o cinema tem, que a gente tá sentindo muita falta. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, ah, peraí, eu tenho que falar de um ator que eu descobri, que eu não vejo novela, minha mãe tá falando, eu já sabia desse ator, que é o Silvério Pereira, Silvério Pereira, né, que faz o Lunga. Gente, eu amei esse cara trabalhando, ele realmente está muito bem, né, eu acho que já fez o seu novela, eu vou olhar para o que a minha mãe falou, mas ele é um destaque, como um cara que faz a diferença ali no final, realmente é muito, muito, muito bacana. Enfim, gente, se você assistiu, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, deixar seu like se vocês gostaram desse vídeo, e se inscrever no canal, que tem vídeos aqui falando sobre filmes e livros todos os dias pra vocês. Eu vou ficando por aqui com mais uma dica de filme que eu amei. Vejo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.